Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui novamente aqui para mostrar para vocês esse equipamento aqui que eu tô criando, né? Não é uma criação inédita, mas aqui é um TP portátil feito a partir do Osmo, né? Então eu peguei uma estrutura de teleprompter, né? Portátil e coloquei um Osmo com o estabilizador e aí eu tô tentando aqui viabilizar a possibilidade de fazer imagens na rua, né? Um teleprompter é na rua com a pessoa andando, pode ser um político, apresentador, entendeu? Então eu acho que vai ser mais uma saída aí, mais uma traquitana aqui do Brasil nas alturas aí para poder viabilizar suas produções. Um abraço!